Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Lailda! Oi! Deixa eu falar aí com Lailda, por favor! Sou eu, o que é? Não, é porque eu tirei um sinal de fax, Lailda. Me dê aí o sinal de fax, por favor! Meu querido, mas aqui não tem fax. Como é que eu vou dar o número de um fax sem eu ter? Mas isso que você tá falando comigo é um fax. Não, senhor, de maneira nenhuma. Rapaz, eu ouço. Se a pessoa tem um negócio, não sabe, eu mexo. Meu amigo, aqui não tem fax. Meu telefone é fixo, é um aparelho comum. Ah, não tem fax, não? Não tem fax, você tá enganado. Como é que a pessoa compra um aparelho de fax, não sabe nem apertar um botão, não? É muito abestalhamento. Você me respeite, viu? Ah, a pessoa não sabe eu passar um fax, não é? Olha, eu vou ligar agora de volta pro seu telefone, porque meu telefone tem bina. Ah, se tem bina, aí tem fax. Me dê o sinal de fax. Aqui não é fax. Aperta aí no botãozinho verde, que tem aí, aperta aí pra passar o fax. Vou apertar no c**** da sua mãe. Aí, tá vendo? Não passa o sinal porque eu não quero. Vamos lá, voa. Me dê o sinal de fax.